Um, dois, três, vai! Ela achou meu cabelo engraçado Proíbida pra mim, não é Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou rolar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não, o outro vai fazer você feliz Eu me flagrei pensando em você Tudo que eu queria te dizer Uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou rolar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não, o outro vai fazer você feliz 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 Se não eu quem 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 vai fazer você feliz Segura, segura Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Estenderemos entre monstros Da nossa própria equilibração Serão ventes inteiras Talvez morrendo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nossos corações Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Brincar pra que esse é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Chega aí meu parceiro Zé Zé R Deixa eu ver Dicas Zé Dicas